Fala galera, aqui é o Fernando, quero falar um pouco do curso de social media do Viana Patricio, inclusive quero agradecer, porque é um curso que está me ajudando bastante, eu que já mexi um pouco com o Photoshop, inclusive já fiz alguns trabalhos, estive já presente em escritório de marketing, e cara, é um curso que aperfeiçoou 100% minhas técnicas, Gradient Map, 3D, eram tudo coisas que eu não tinha muito conhecimento e o curso me ajudou demais, 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 demais. Ou seja, minhas artes foram do plano A para o B, rápido, porque é um curso rápido, de fácil entendimento, então é isso, quero dar essa ênfase aí na explicação do professor e é isso, tamo junto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto